Fala meus léss, pano atendendo para vocês, mais um espiadinha patrocinada, dessa vez trazendo o Pitchford Kingdom. Lembrando que o espiadinha patrocinada é aquele que a gente faz a jogatina, trazendo um pouquinho aí, né? Mostrando um pouquinho do jogo, no caso estamos jogando Pitchford Kingdom, que é o jogo feito pelo Adam Betts e publicado pela Oddball Interactive, que está disponível no PC no Steam. Então vamos lá, antes de mais nada, eu vou jogar com o controle, baixar um pouquinho a música, baixar um pouquinho o efeito e vamos lá. Vamos ter um modo, né? Eu posso usar controle, teclado, tela inteira, janela, essas são as opções e vamos começar o jogo. O jogo é bem simples, né? Na ideia dele, né? Vou ter que começar um novo gameplay aqui, no Save 2 e vou começar no normal. O jogo, ele tem uma pegada de Old School clássico, tipo um Ghosts and Goblins e plataforma com ação, né? Desse estilo. Você vê que as pessoas começaram a desaparecer. E aí temos um Pitchfork, né? Parece que tem alguma coisa, fizeram alguma coisa com o Pitchfork. Um rastelo, como é que é o nome? Pitchfork mesmo. Vamos ver, Double Jump. Ele tem as armadilhas, né? Abaixa, ok. A casinha, a gente vê que graficamente ele é... Ó, posso comprar vida, posso comprar... Vamos comprar, né? Ué, eu não tenho dinheiro. Ah, já comprei, ó lá. Tô com uma poção, né? Olha aqui os ataques, né? Que eu tenho o Cavaleiro. E aí, pra frente, temos os bandidos. Pude comprar uma poção. O LB é o troco de arma. Tem um arco, tem espada. O X ataca. Eu posso segurar o Y pra dar um Heavy Attack e defender com o B. Então, ele já me deu aqui todas as dicas. Ahá! Opa, tomei um dano ali. Ele faz um Thrust, ó. Beleza. Perdi só um pouquinho de vida. Mas é tranquilo. Por enquanto, né? Você vê que o estilo gráfico bem colorido dele, pintado, né? O fundo. A música é feita por um desenvolvedor só, né, galera? Então, não espere muitas mecânicas muito profundas, né? Eu acho que é a principal inspiração pra esse jogo. Olha lá, o inimigo, ele bloqueia também, ó. É um Ghosts and Goblins. Ai, caceta! Vamos ver se eu consigo. Olha lá. Flechada. Ahá, moleque. A flechada é OP, hein? Deixa eu ver, ó. Dá pra dar uma flechada mais forte. Ah? Abaixo. Beleza. Essa área aqui, ó. Tem uma... Parece que tem uma área... Ah! Quase. Bum, bum, bum. Beleza. Olha os inimigos. Eu gostei de usar o arco, na verdade. O arco eu acho que é mais interessante. Ah, ah, ah! Sai! Ah! Ah, esse bandido aqui, ó. Ah! Ah, ah! Que dê esse Gold? Rapaz, aí chegou um monte. Todos mortos. E mantenha-se... Tem essa área aqui. Parece que tem alguma coisa secreta aqui, ó. Mas não tem. É só impressão. Essa estrada dos bandidos. Mais armadilhas. Opa! Opa! Três golpes. Três golpes. Ainda bem que não tem estâmina. Beleza. Ah! Ah, eu subi de nível. Peguei nível 2, aí eu ganhei mais vida. Não tinha percebido isso. Opa! Muito bem. Estou me saindo muito bem aqui nessa jornada. Quero comprar mais uma poção. Sim, por favor. Obrigado. Mas eu estou com duas poções, rapaz. Esse é o chefe? Está com o jeito de ser o chefe, hein? Ah, rapaz. Ai! Espera aí. Vou te pegar da distância, boss. A distância é o que há. Ah, não! Sai! Aita! Ah que burro Não é para para mim Me lembrei do tempo de kite no EverQuest Era assim que a gente fazia Puxava os bichos e ficava de longe Grindando os bichos de longe Falou, boss Não contava com o meu arco Eba, 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 eba Ó, comemoração First round clear Aí como eu subi de level Ah, ó, bônus Bônus de ataque Cara, full attack Eu sou full attack Isso é um negócio de health não Continue Ah, aquilo era só o prólogo, né Não, aquilo era o capítulo 1 Vamos lá, capítulo 2 A floresta do bandido Eita, chegou o urso Olha que legal a arte Parece uma animação em flash Das antigas, né Maluco Chega Ferrou-se Corre, rapaz Ah, ele corre automático Beleza Eu não ataco ele Ah, não Corre Ah, tudo bem Ah Ah Sai daqui, Wilson Ah Não, não, não Ah, essa patada fatal, mãe Não seja ganancioso, né Isso aí tá pra testar a minha ganância Bem melhor jogar com controle, né Do que usar o teclado Nossa, parece música de filme épico Dos anos 50 Ah, não Não Meu Deus Caceta Que pau Ainda bem que o jogo é bondoso, né Eu tô no normal Perdi 10 Gold Ah Que pau E aí E aí E aí E aí E aí Ainda bem que ele me joga para frente né Ah 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 eu vou ter que tomar uma poção Ah Ah eu acabei tomando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza vamos chapter 3 e rio sites adoro esse reiki slash matador de bandidos Ai Is this hero? Ah Is this here? e põe não desista estrada para o castelo a gente pode ver o castelo ali a distância E aí começa a ficar mais difícil os carinha o rapaz eu tomar minha posição rapaz mais difícil mesmo hein é o arite vamos arite Ah, pensei que... Meu Deus, tem um Black Knight Ah, o Black Knight era só Ele é igual, só que Beleza Meu Deus, para o progresso Estou me sentindo no Bannerlord Quando tem uma porrada de inimigos, sabe? Ainda bem que tem um... Ele deve ser fã de Final Fight Que você tem aquela combo de... De deixar os caras stunados, né? Ah, não, arqueiro não Ah, não, arqueiro não Errou, né? Errou, né? Eu não tenho como... Ah, agora... Ah, já era Eu fui derrotado, galera Se eu quiser, eu posso continuar Mas... O que é isso aqui? Ah, eu tenho... Ah, os pontos que eu não gastei, ó Peguei level 4, ó Mas, no entanto, a gente já deu pra ver como é que é o jogo Não quero estragar muito também, pra não estragar a surpresa Então, basicamente, este é o Pit for Kingdom Deixa eu mostrar aqui Ah... Lembrando que este é um espiadinha patrocinada Ou seja Eu recebo, né? Pra fazer essa espiadinha Quero agradecer o Adam Betts e a Oddball Interactive Pela preferência, né? E também a carta put que me indica Essas... Ah... Esses geeks, né? Então, dá uma olhada aqui, galera Tá aqui disponível o jogo, né? Esse... Esse... Esse game por 12 reais e 39 centavos Ah... Dá pra gente ver o videozinho Vamos ver o videozinho Aqui, ó Trailer Sai em jornada Olha o castelo, ó Tem os obstáculos no castelo também É meio misto de plataforma Com beat em up e hack and slash, né? Olha essa combo Ah, eu não tinha visto isso Você pode carregar o ataque da espada E ele pega Fique mais forte E aumente seu poder Olha o boss Olha o knight Black knight Escapa do urso Nessa fase a gente viu E salve o reino Olha o inimigo final Será que o inimigo final é esse? Pit for Kingdom Disponível na Steam Por 12 e 39 Se você não tiver grana Coloca ali seus desejos Quando tiver em promoção Você pega ele Novamente quero agradecer Ao pessoal Ao Adam E também A Old Ball Interactive E a Catapult Pela preferência Como sempre Se você curtiu Que ele já me ajuda bastante Se você não curtiu Não tem problema Deixa o dislike Coloca aí nos comentários O que você achou Do Pit for Kingdom Lembrou um pouco Ghosts and Goblins Os Ghouls and Ghosts Da vida Também lembrou um pouquinho Dos Golden Axe E tal Mas assim Guardadas as proporções Logicamente Mas para um jogo De uma pessoa só Fazendo Tá muito bem feito A música Legalzinho Tá bem Amarradinho o jogo Então parabéns Ao Adam Pelo jogo E muito obrigado A Catapult Pela oportunidade Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Mas você já era um homem Eu E como homem Você disse Deixe-me mostrar O poder do Talos Stormcrão Nascido do Norte Onde eu